Música Você certamente está curioso para saber as minhas primeiras impressões da One UI 5.0 baseada no Android 13. Eu fiquei com o Galaxy S22 Plus por vários dias para hoje contar tudo para você que está aí do outro lado, que está ansioso para essa atualização chegar aí no seu Galaxy, não é verdade? Bateria, será que melhorou? Desempenho, fluidez, tudo isso eu conto agora para você. Música Antes de mais nada, muito obrigado pela sua audiência, por você estar aqui ligadinho em mais um vídeo comigo, Thalisson Teixeira, no canal TT Tech. Já mete o dedão no like aí, porque assim você colabora muito com o meu trabalho. E agora, Galaxy S22 Plus com a One UI 5.0. Galera, esse aparelho ficou realmente excepcional, porque a One UI 5.0 traz um ar de mais modernidade para esse aparelho. Já já eu trago vídeo aqui para mostrar para vocês na bancada em detalhes eu mexendo no aparelho, porque antes eu quero mostrar para vocês aqui, ficou realmente muito mais moderno, muito mais bacana. Mas já entrando no primeiro ponto em relação à performance, galera, eu usei esse aparelho por vários dias após instalar essa atualização e estou gostando muito. O aparelho está muito rápido, muito fluido e de fato a experiência de uso tem ficado cada vez melhor a cada atualização que a Samsung tem trazido para os seus dispositivos. E aqui, claro, é um Snapdragon de última geração, traz uma alta performance já por natureza e de fato a One UI conseguiu agregar ainda mais fluidez. Eu consegui ter uma experiência de uso ainda melhor. Claro, usando no modo adaptável em 120 Hz. Se você usa o seu aparelho em 60 Hz, talvez você não perceba essa fluidez mais bonita, mais bacana de utilizar no dia a dia. Mas utilizando no modo adaptável aqui, o Galaxy S22 Plus realmente está excepcional com essa nova atualização. Tem muita gente curiosa em relação às câmeras. Galera, uma atualização de software, ela pode sim trazer melhorias, pequenas correções em processamento de imagem. Ela não vai transformar a câmera por completo. De repente, numa atualização, você tirar uma foto e dizer Nossa, mudou muito. Não, são coisas imperceptíveis que só dá para você notar quando você compara lado a lado. Por exemplo, se eu tivesse dois S22 Plus para comparar, poderia ter uma diferençazinha em processamento de imagem a favor da nova One UI. Mas isso é só se eu tivesse lado a lado. As fotos continuam excepcionais, tanto no dia a dia, como com baixa iluminação. Os vídeos são excepcionais. Então, o Galaxy, a linha S22, elas já agradam bastante em relação às câmeras. A minha experiência com todos os aparelhos é excepcional. S22 eu já testei, S22 Plus e S22 Ultra entregam a experiência de uso. Câmeras excepcionais. Não tenho o que reclamar. E com a One UI 5.0 traz uma experiência, sim, com correções, com melhorias. E, de fato, você vai ter aí um aparelho cada vez sendo aperfeiçoado. E a Samsung, nisso, realmente, se diferencia das demais no segmento Android. Outro ponto que muita gente está curioso para saber está em relação à bateria. Eu sei que é verdade. Eu acho que você concorda comigo que a Samsung entrega ótima experiência de uso. entrega uma interface excepcional, entrega aparelhos tops aqui com uma performance impecável atualmente. Mas ela tem pecado na autonomia de bateria. E nisso é onde ela precisa maximizar os esforços para fazer a One UI cada vez mais eficiente. Os recursos já atendem perfeitamente. Agora, a mão na massa tem que ser para entregar uma boa autonomia. Concorda comigo? Eu acho que esse é o ponto que a Samsung precisa evoluir. E com a One UI 5.0, eu cheguei a bater 7 horas de tempo de tela ligado com o meu S22 Plus no modo adaptável. Ou seja, o modo que consome mais bateria, o modo que fica mais gostoso, mais bonito de usar. E eu não abro mão disso por autonomia de bateria. E senti sim, essa melhora em relação ao One UI 4.1, onde eu chegava aí 6 horas de tempo de tela com o meu S22 Plus. Agora eu estou fazendo 6 e meia, 7 horas de tempo de tela. Então, teve um ganho sim. Pelo menos inicialmente, essa é a minha percepção, utilizando o Galaxy S22 Plus aqui com o One UI 5.0. Então, bateria deu uma melhorada, mas eu digo e repito, não espere que o seu aparelho vá sair da água para o vinho em relação à bateria, em relação à autonomia, de acordo com as atualizações. Não, pode ter uma melhora, sim, mas não vai fazer milagre, tá? Mas vem agora aqui comigo para a bancada, que eu vou mostrar em detalhes bem de perto a One UI 5.0, baseada no Android 13, para você conhecer várias e várias melhorias. A interface está mais bonita, está mais caprichada, então vamos lá. Galera, essa é a tela inicial aqui do meu Galaxy S22 Plus, já com a One UI 5.0, baseada no Android 13. Então, já instalei aqui, já estou com o Android 13 e a One UI 5.0, que vai chegar aí em vários e vários Galaxy. Para você que ainda não viu, eu fiz um vídeo especial trazendo as principais novidades que essa interface tem. Então, em uma visão rápida, galera, aqui está a minha tela inicial. Se eu arrastar para cá, eu tenho as principais notícias dos sites que eu estou habitualmente acessar. Quem não conhece, vai lá no tudemtecnologia.com, é o meu site de notícias e matérias especiais aí sobre o mundo da tecnologia. Mas vindo aqui, galera, a interface mudou. Então, quando a gente baixa aqui, a gente tem novidades na barra aqui de notificações. As notificações agora estão agrupadas e muito mais bem definidas. Olha só como está, muito mais bem definida dessa maneira. Você tem novos ícones aqui na interface, deixando ele com ar de mais moderno. Então, ficou bem legal. Olha só, novos ícones, ícones mais retrabalhados, mais bem desenhados. Vindo aqui em configurações, vocês vão perceber que mudou muita coisa. Talvez você vá procurar algumas informações e não vai encontrar porque mudou. Então, é só você vir na caixa de pesquisa e buscar o que você prefere, o que você quer achar. Você vai perceber que em conexões vai estar aqui, definido de forma um pouco diferente. Aparelhos conectados, você vai ter aqui muito mais informações que antes. Então, você vai ver os seus aparelhos que estão conectados. Você tem Smart View, Samsung DeX. Tudo aqui em aparelhos conectados de forma bem diferente. Mudou um pouco aqui os ícones, eles estão mais bem trabalhados, mais bem redesenados. Então, a interface não mudou por completo. Foi uma atualização, foi um ajuste fino aqui para deixar ela mais bem aprimorada. A gente tem assistência do aparelho, a gente tem mais coisas aqui. Nós tínhamos otimização automática que não tinha, ficava de uma forma diferente. Então, tudo isso mudou para deixar o seu Galaxy ainda melhor. Aqui na parte de câmeras, a gente tem basicamente as mesmas funções, tá galera? Então, não trouxe funções novas. Tem o modo retrato, tem o modo foto, vídeo. Tem a parte do vídeo profissional em relação às câmeras na parte traseira. Nós temos o modo profissional também para foto. O modo noturno, tudo isso já estava disponível no Galaxy S22 Plus com a One UI 4.1 e Android 12. E aqui, continuam as mesmas funcionalidades de câmera. Não mudou nada aqui em relação a isso. E se você quer ainda extrair máxima qualidade, eu recomendo você utilizar o Expert Hall. Então, você consegue ainda mais qualidade na hora de fazer suas fotos com o seu Galaxy S22 Plus ou Galaxy S22 Ultra. Ou S22 Ultra, além de outros aparelhos compatíveis, tá? O Expert Hall está disponível para vários Samsung. Vale a pena você instalar? É só vir aqui na Galaxy Store e pesquisar. Se o seu aparelho for compatível, ele vai achar. Se não for, não vai aparecer. Então, essa é uma visão rápida aqui da One UI 5.0. Essa nova interface da Samsung que traz melhorias e traz um design aí mais caprichado. E aí, tá ansioso para a One UI 5.0 desembarcar aí no seu Galaxy? Conta para mim qual o seu aparelho. Inicialmente, no Brasil, a família Galaxy S22 é a que recebe primeiro e depois chegam aí em muitos e muitos outros aparelhos da Samsung. Não sai desse vídeo sem deixar o dedão no like, porque isso ajuda demais aqui o meu trabalho. E se você puder e quiser se inscrever para fazer parte da família, seja muito bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.